A base na bateria, relaxa no baixo E eu vou cantar e tocar a guitarra nessa daqui Porque eu também tenho que me divertir um pouquinho Essa música originalmente é dos Beatles A gente vai tocar ela numa versão do Ghost Meal Ela se chama X7 E 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 aí 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 E aí